O Sr. Presidente da Comissão, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas. Em primeiro lugar, em 2019, o PS estava numa iniciativa e anunciou uma proposta que era à criação da Autoridade Reguladora de Águas e Resíduos. Prontamente, V. Exª, através da sua Secretaria, fez um comunicado e que na prática o que dizia é, também nós, também nós vamos implementar essa medida hoje proposta pelo Partido Socialista. Sra. Secretária, também nós, mas para quando? Porque até o momento não se vislumbrou no programa de governo essa medida e até hoje não se vislumbra essa medida da criação da Entidade Reguladora para as Águas e Resíduos na Região Autónoma da Madeira, promessa também de V. Exª, também nós. A segunda questão tem a ver com as Águas e Resíduos e se V. Exª está disponível para que essas famigeradas câmaras municipais e municípios que tanto abomina, possam entrar no capital social das Águas e Resíduos da Madeira. E queria recordar que não é os atuais titulares dos municípios que não querem entrar para a vossa empresa. Já o ex-presidente da Câmara, Miguel Albuquerque, atual presidente do Governo, também se recusou a entrar para essa empresa. E, portanto, há uma solução que pode encontrar, que é abrir o capital social dessa empresa para que todos os municípios tenham um papel nesse capital social das Águas e Resíduos da Madeira e, como tal, tenho uma palavra a dizer em relação à gestão da empresa e ultrapassar esse grave problema que V. Exª muitas vezes aqui aponta, que é má gestão das redes de água. Em terceiro lugar, gostaria que, sabendo a Sra. Secretária, se tenha alguma solução para este caso singular, que é as Águas e Resíduos da Madeira dão parceiras sobre fundos comunitários e sobre candidaturas. E a questão que eu tenho de colocar à Sra. Secretária é que nós nunca vimos nada assim. Uma entidade dá parceiras sobre projetos comunitários que são suas concorrentes de municípios, por exemplo. Quando é que se acaba com esta situação anómala, que é ter uma entidade que concorre a fundos comunitários e, ao mesmo tempo, dá parceiras sobre outras entidades concorrentes? Isto não existe em lado nenhum. Eu gostaria de saber se tem alguma medida no sentido de resolver esta questão. E, por último caso, também Águas e Resíduos da Madeira, os senhores levadares, que nós temos muitos, não é? Só que há alguns que trabalham seis meses e outros seis meses não trabalham e não recebem. Eu gostaria de saber, Sra. Secretária, com tantas nomeações que têm existido, se consegue encontrar uma solução para os levadares que só ganham seis meses no ano.